CD F-250 Agita Brasil Vol. 2 Maravilha, DJ Maravilha O que é isso, DJ? Muito bem, moçada, e a gente vai chegando ao final de mais um trabalho, hein? Valeu, Cleiton Brasil, forte abraço do Inigualável. E, é claro, não poderia ser diferente. A moçada vai curtir, vai aplaudir de perto, porque o CD dá um repertório inigualável. Alô, Leila, forte abraço pra você também, a digníssima aí do meu parceiro. E, é claro, a moçada de todo o planeta aí que vem acessando o nosso site aí, muito obrigado pelo carinho, Cleiton Brasil, grande parceiro do Inigualável, firmamos uma grande parceria aí, e não poderia ser diferente, deu nisso aí, ó, sucesso, o sucesso que invadiu agora todo o Brasil, você, é claro, F-250 Agita Brasil. Tchau, tchau, moçada, finalizamos mais ou menos assim, ó, e, este é o seu show. DJ, DJ do Arte Inigualável, te convida, vem pra cá, eu quero ver você sorrindo, eu quero ver você dançar, acho fofo azul, gato amoroso, rebolando sem parar, maravilha. DJ, que que é isso? DJ Portal Alto Som, o site da Galera Automotiva. Maravilha, DJ, que que é isso? DJ Maravilha, DJ, que que é isso? DJ Esse é o estilo que conquistou o Brasil, DJ do Arte Inigualável, igual você nunca viu, DJ do Arte Inigualável, nas picapes é o rei, e a galera grita, maravilha. Maravilha, DJ Maravilha, DJ do Arte Inigualável, te convida, vem pra cá, eu quero ver você sorrindo, eu quero ver você dançar, acho fofo azul, gato amoroso, rebolando sem parar, maravilha. DJ, que que é isso? DJ Quem que é isso? DJ Clayton Brasil, a voz do rodeio CD F-250 Agita Brasil, volume dois.